Hoje nós vamos trazer para vocês uma receita com a nossa massa caseira, que é produzida lá no supermercado Coasa, que vai ser uma massa com molho branco. E é claro que a nossa massa vai ficar melhor ainda se você fizer na nossa caçarola da Coasa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto